Este silemo tem 23 anos, joga como médio ofensivo e vem do Villarreal de Espanha, onde não encontrou o Eicis na última época, depois de ter chegado à Liga Espanhola como uma verdadeira estrela. O Sporting pagou 3,6 milhões de euros. E aqui seguramente, neste estádio, tu vais realizar muitos dos teus sonhos. Aqui neste estádio, tu vais dar enormes passos no teu crescimento, como homem, como atleta e como jogador. O que é que esta sala toda, e eu como representante desta gente, o que é que nós te exigimos? Trabalho? Que dês o litro? E que no final de cada 90 minutos, tenhas lá a camiseta sudada, casa de sangue. É o sangue que nos há custado trair-lo, porque custou-o na pasta. Vale? Nada de nada, dê-lhe las gracias, porque la verdad que estoy muy contento. Tenho muchas ganas de jugar en el Sporting, ya estoy acá, así que nada, dê-lhe las gracias al presidente, a los dirigentes, a la hinchada, así que nada, espero responder a la confianza que me han dado e espero rendir e hacer-lo feliz, hacer un gran partido, un gran campeonato, así que la verdad que estoy muy contento. Matias Fernandes assinou por 3 temporadas e vai jogar com o número 14 na camisola, o seu número da sombra. Tchau.